Manda caro quando flora lá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais vestir de vão Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Lhe diz logo em surdina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não há um só remédio Em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Ela só quer Só pensa em namorar Hahaha Tá, chega Já deu